O que fazer quando é impossível evitar, quando não vejo em você Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Olha, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, mas muito importante O poder de se reinventar constantemente Esse vídeo aqui não ia começar desse jeito e eu vou te explicar tudo o porquê Mas olha, vale a pena assistir até o fim Vem comigo Estou eu aqui tentando começar a gravar um vídeo e um tanto quanto desmotivada, por quê? Vou mostrar para vocês uma imagem que eu fiz há alguns dias atrás Essa imagem aqui, olha só E como vocês podem ver, está um pouco diferente, né? Aqui o ambiente Eu tinha planejado colocar um computador aqui Onde eu ia passar informes para os visitários e etc Eu tinha todo um planejamento para isso Inclusive ontem eu fiquei o dia inteiro criando esses inserts que ia ter aqui E aí quando hoje eu fui gravar toda animada, feliz, porque eu ia estrear um novo espaço O que me acontece? O computador decide não funcionar Daí vem aquela frustração, óbvio, tentei ressuscitar ele de novo E nada E aí tentando gravar vídeo, na verdade um pouco assim frustrada, né? Porque eu tinha uma intenção e acabou acontecendo outra Eu ia até gravar um vídeo falando sobre mudança de planos Porque daí eu decidi colocar essa mesinha aqui Colocar umas flores, já que eu não ia ter aquele espaço E estrear esse novo espaço de qualquer forma Mas aí a energia, assim, não estava fluindo Eu até comecei a gravar um vídeo falando sobre essa questão De você ter que se readaptar e tal, não sei o que Mas eu estava assim, sabe aquele sentimento bem borocochô? E aí até parei de gravar e tal E está até chovendo também Então tudo assim, com fabula, né? Para você entrar, assim, no seu mundinho E ficar lá, tipo, sofrendo Bom, daí eu estou aqui E nesse exato segundo Eu recebi uma mensagem de um aluno E esse aluno tem tido muito, mas assim Muito resultado dentro do processo dele Nem ele sabe que está tentando esse resultado assim Porque eu consigo comparar com outros alunos E nós estamos agora organizando para fazer uma mentoria Eu mandei uma mensagem para ele Falei, olha, essa próxima mentoria eu vou gravar e tal Para a gente poder disponibilizar também para os outros alunos lá no meu curso e tal E mandei uma mensagem bem empolgada E ele escreveu uma mensagem Ele mandou uma mensagem de áudio, na verdade Contando que essa semana ele está bem chateado Com diversas coisas, problemas de trabalho também e tal E desmotivado e se sentindo E muito, muito louco como é a vida Porque eu recebi essa mensagem justamente agora Aí eu estava gravando uma mensagem de volta para ele Dizendo assim, olha que louco você está me mandando tudo isso Que você está desmotivado e etc E eu estou aqui também vivenciando Porque ele começou o áudio dele dizendo assim Eu tenho certeza que você já viveu aquele momento onde você está meio desmotivado E aí você começa a procrastinar e etc E eu comecei a gravar um áudio para ele falando assim Olha que louco você mandar isso justamente agora, hoje para mim Porque eu vivenciei essa sensação de... Essa frustração também que me deixou bastante desmotivada Mas eu estava naquele segundo Readaptando toda a circunstância para que eu continuasse fazendo Assim, gravando os vídeos, fazendo conteúdo e etc Independente dessa questão da minha motivação e tudo mais Até parei o áudio e falei Calma, deixa eu gravar isso Porque vai virar isso o vídeo Eu já te mando o vídeo E acho que vai ser esse o vídeo que vai para o canal hoje Porque é importante, gente É um vídeo importante Então olha só Muitas vezes os nossos planos Eles não vão de acordo com a nossa vontade Integralmente, ok? Então eu queria estrear esse espaço assim Eu tinha todo um planejamento e etc E não foi como eu imaginava E eu queria estar muito empolgada E mostrar, olha gente, o que eu fiz Esse novo espaço e tudo mais E papapá E eu não estava tão empolgada E não estou estreando o espaço da maneira como eu planejava Mas estou estreando o espaço Independente disso Porque a gente precisa ser maleável E a gente precisa se adaptar às circunstâncias A gente precisa... Bom, não vou ter o computador aqui agora Então eu coloquei flores E vou ver, vou pensar Vou parar para repensar em como que eu vou colocar os meus anúncios aqui Se eu vou afastar E de repente colocar assim Em cima de qualquer jeito Vou passar alguns anúncios aqui para fazer esse teste Mas enfim Eu sempre coloco aqui no final do canal Que é uma outra coisa também Que depois que eu comecei a fazer essa última mudança Que vocês devem ter percebido Com um novo layout e tudo mais No final eu sempre coloco a minha palavra favorita Eu coloco lá Reinvente-se Eu acho tão importante E por que eu escolhi Reinvente-se Para ser o lema do meu canal E desse trabalho Porque eu percebi ao longo do tempo Gente Que essa é uma habilidade indispensável Nos dias de hoje E principalmente dentro da nossa área Que é a área criativa A área artística Você precisa se reinventar o tempo inteiro Mas não só se reinventar Assim, da forma que você se expõe Como você expõe seu trabalho Ou reinventar o trabalho em si Mas se reinventar Dentro das circunstâncias que acontecem Porque nem sempre as circunstâncias São 100% favoráveis Então se você não tiver essa força De se reinventar E isso que está acontecendo nesse momento Com esse meu aluno Que ele falou Poxa, eu estou bem para baixo E estou procrastinando E aí acabo me deixando levar As coisas não estão fluindo É isso que acontece Porque muitas questões dentro da nossa carreira Não estão nas nossas mãos Então é muito engraçado Isso tudo ter acontecido E eu acho que tudo tem um porquê Então decidi gravar esse vídeo Porque eu acho que essa é a mensagem Não só para mim Nem para ele Mas também para você Que estiver assistindo Do poder que você tem na sua mão Quando você, sabe Decide fazer o melhor Daquilo que você Da situação que você tem naquele momento Então muitas vezes eu sei Que a vida vai dar limões para a gente Já ouviu aquela frase? Se a vida te dá limões Faça limonadas É isso, gente Faz o melhor que você pode fazer Com o que está acontecendo naquele momento Porque situações adversas vão acontecer E a questão é Como que você vai reagir? Qual que é o mindset Que você vai estar engajado naquele momento? Te desejo força E desejo que você se reinvente a cada momento Um super beijo E até a próxima semana E nada vai voltar Espero não tentar Mas se você mudar Sonho, desejo Começou a lutar E ganhou Foi só você tentar E aí Eu vou fazer um pedaço Eu vou fazer um pedaço